ARTE FÁCIL Logo no jardim vamos desenhar uma árvore. Com um retângulo e uma forma oval em cima da árvore. Um círculo e pequenos triângulos em volta para o sol. Veja estes raios. E pronto! Isso foi tão fácil! É hora de pintar! Com um verde para nossa adorável árvore. Você viu que com alguns formatos diferentes, nós podemos fazer um ótimo desenho! Você pode fazer a sua casa maior, menor, com mais janelas, mais portas do jeito que quiser. Um marrom para o tronco da árvore. Quais coisas vocês têm no jardim de vocês? Talvez algumas flores e gramas! Agora o vermelho para o telhado. Uau! Eu iria adorar ter esse vermelho brilhante no telhado da minha casa! Mais um pouco! Pronto! E agora o amarelo! E para o meio da nossa casa, iremos usar um amarelo brilhante! Se você quiser, vocês podem fazer coisas diferentes nas paredes de suas casas, como listras e zigue-zagues, entre outros. Talvez vocês possam desenhar algumas flores na parede de fora de suas casas. Talvez vocês possam desenhar cercas multicoloridas! Pronto! Agora o rosa! Lindo rosa para as janelas de cada lado! A seguir usaremos o azul. Acho que vai combinar com o rosa. O azul e o rosa ficam ótimos, não é mesmo? O roxo agora! Para a porta! Pintando ao redor da maçaneta! De um lado para o outro e pronto! A maçaneta da porta pode ser verde! Isso! Por último, mas não menos importante, um sol dourado! Raios dourados ao redor! Maravilha! E o amarelo para a parte de dentro! Uau! Isso está fantástico! E você acredita como ele é fácil de fazer? Ótimo! E nós temos... Um lar doce lar! Olá, amigos! Hoje nós iremos aprender a pintar e desenhar uma sala de estar! Isso mesmo! Um lindo lugar, começando com um sofá! Nós temos que fazer um lounge desse, não é mesmo? E para esse lugar, nós iremos começar com um sofá lindo retrô! Maravilhoso! A seguir, vamos fazer um quadro na parede! Talvez uma pintura, um retrato, o que você acha? Finalizando a moldura... Isso! Um retrato de montanhas! Lindo! Vamos fazer um par de luminárias na parede deste lado do quadro, eu acho! Cores lindas ali! Saindo da parede, o que mais faremos nesta sala? Já sei que tal um vaso de plantas? Um vaso de plantas sempre fica fantástico! E que tal dois? Um de cada lado do nosso sofá! Nós podemos fazer outro tipo de planta neste outro! Talvez você possa desenhar algumas flores! Eba! Vamos pintar! Com o amarelo primeiro, vamos pintar algumas listras em cima e embaixo! E com o rosa dentro! E a seguir usaremos o prato para essas partes! E vermelho para as partes coladas na parede! Vamos fazer a outra luminária exatamente igual! Você fez algum tipo de luminárias assim? Ou talvez fazer uma luminária de mesa! E aqui nós temos umas luminárias de parede! E com o rosto nós iremos pintar a moldura do nosso quadro de montanhas! E azul para o céu, porque é um lindo dia ensolarado! Tenha cuidado pintando ao redor do sol! E os nossos triângulos que formam as nossas montanhas! Pronto! E agora faremos o sol amarelo! E lindas montanhas verdes! Porque as nossas montanhas estão na floresta! Talvez você possa colocar neve no topo das montanhas! Talvez um pôr do sol! Isso! E também usaremos o verde para as nossas plantas! E o lindo dourado para a borda do vaso e o marrom embaixo! Vamos fazer o nosso sofá a seguir! Usaremos o vermelho para a parte de cima! Seguido pelo azul turquesa para o assento! Uau! Que linda combinação de vermelho e azul brilhante! Qual cor eu devo usar para a parte de baixo e para os braços? Hum... E que tal o amarelo? Ele ficará fantástico ao lado do turquesa e do vermelho! Talvez o nosso sofá poderia ter algumas almofadas nela também! Pernas roxas e finalmente a nossa planta será verde com linha Zig-Zag Zig-Zag! Se você quiser, você pode usar diferentes tons de verdes, misturando as cores, na mesma folha! Dourado para a borda... E marrom para a base! Você também pode fazer um papel de parede se quiser! Tcharam! Pronto! Nós temos uma linda sala de estar! Que adorável! Olá, amigos! Hoje nós iremos fazer um closet fashion! Isso mesmo! Que tipo de coisas vocês gostariam de ter em seu closet fashion? Primeiro de tudo, nós iremos desenhar um retângulo e uma linha dentro dele todo! Agora nós iremos fazer duas linhas horizontais! E algumas linhas verticais! Estas são as nossas prateleiras! Então, primeiro de tudo, iremos desenhar um mariquim com um colar maravilhoso! Uau! A seguir, vamos desenhar uma bolsa de mão! E agora uma listrada! E uma com um coração no meio! E agora poderemos pendurar nossas roupas! Vamos desenhar cabides e vamos pendurar um adorável vestido com listras! E no cabide do meio, iremos desenhar um vestido com um coração! E... nessa aqui também, iremos desenhar algumas listras porque nós amamos listras! E... um maravilhoso vestido de festa! Listras verticais neste também! Bem, vamos desenhar sapatos! Nossos sapatos para a noite! Umas botas também! Que tipos de sapatos você tem no seu closet? Um chapéu... E um óculos! E agora os pés! Certo! Agora é hora de pintar! Vamos pintar as bordas de amarelo! Que cor dourada brilhante linda! Muito linda mesmo! E agora com o roxo para os pés! Vamos pintar o manequim a seguir! Vamos usar o preto para destacar o colar! Vamos usar o azul dentro! E um adorável dourado para a corrente! Um lindo verde para o meio da nossa bolsa de mão! E o rosa para o resto! E agora vamos usar o turquesa para a nossa bola listrada! Vamos usar o vermelho para a primeira listra! E depois o verde! Qual cor iremos usar a seguir? Roxo! Que ótima ideia! E o amarelo! Uau! Que cor linda! E o verde para a próxima! Lindo e brilhante! Azul para a parte de cima! E uma bolsa! E o rosa para a alça e o coração! E o amarelo para o fecho! E agora para o vestido! Usaremos o roxo para as listras! E o rosa! Olha só essa combinação de rosa com roxo! Fica fantástico! Amarelo para o cinto do meio! Que perfeito! E com o vermelho pintaremos as mangas, o coração e as listras! E para as outras listras! E com o amarelo no meio e para as listras de baixo! E para as outras listras! E o azul para o cinto deste aqui! E o rosa para o próximo vestido! Veja que você pode se divertir e usar a cor que quiser para os vestidos! Ou só uma cor se quiser! Ou muitas outras lindas cores! Você também pode colocar formas diferentes com listras em direções diferentes, horizontais, diagonais, com flores... Você pode usar muitos enfeites! Seja criativo! Use sua criatividade e divirta-se! Bem, vamos pintar os sapatos com o rosa e o azul lindo! Lindo! E com o amarelo, lindas listras e o azul! E as botas rosas! Por que não? Agora é a vez do nosso lindo chapéu verde! Verde e rosa combinam! E por último, mas não menos importante, de vermelho para o nosso óculos! E de azul dentro! E agora nós temos um lindo closet fashion! Ulalá! Oi! Hoje nós iremos te ensinar como desenhar e pintar o nosso brilhante vestido de princesa! Sim! Primeiro de tudo nós vamos começar o contorno usando uma canetinha preta! Nós podemos fazer tudo aquilo que quisermos! Nós iremos desenhar alguns babados! Vamos fazer outra camada, pois nós queremos desenhar um grande vestido de princesa! Vamos desenhar apenas mais uma camada de babados! Com linhas suaves! Ótimo! Vamos adicionar algumas pedrarias para o cinto! Que lindo! E que tal um laço no meio? Sim! Nós adoramos um lindo laço! E agora nós iremos acrescentar algumas flores! Sim! Qual é a sua flor favorita? As minhas flores favoritas são as orquídeas! Eu amo elas! Você pode desenhar flores diferentes se quiser! Quem você acha que irá gostar deste vestido florido? Hum... A Rapunzel? Acho que não, porque ela está em uma torre! E que tal... A Cinderela? Sim! A Cinderela! Ela é minha princesa favorita! E qual é a sua princesa favorita? Eu sei que ela irá amar essas flores! Vamos colorir com essas cores brilhantes! Sim! Nós iremos pintar de rosa as alças do vestido! E que tal usar o amarelo para a parte de cima dele? Eu não vou pintar dentro da flor, pois iremos usar outra cor depois! Agora nós iremos usar o rosa novamente! Nós amamos o rosa! E as princesas devem usar o rosa nos vestidos delas, você não acha? Brilhante! E... Excelente! Eu adoro quando a Cinderela ainda não é uma princesa! E a fada madrinha vem e a transforma em uma princesa! É maravilhoso! E ela transforma uma abóbora em uma carruagem! Fantástico! Mas você deve ter cuidado, porque a meia noite este lindo e brilhante vestido terá desaparecido! E então, o verde torna um lindo contraste com o roxo ainda melhor! Vocês sabiam que o roxo é a minha cor favorita? E ainda mais este roxo brilhante! Ótimo! Qual a sua cor favorita? Eu também! Eu gosto de todas elas! Agora eu vou usar mais amarelo! Para a parte de baixo? Sim! Vou usar na barra para a parte de baixo! Que boa ideia! Use o pincel pequeno para não pintar as flores por acidente! Eu acho lindo quando o príncipe tira aqueles sapatos velhos e calça aquele sapato brilhante da Cinderela! E serve perfeitamente! E ele percebe que ela é o amor da vida dele! Ah! O melhor conto de fada de todos! Pronto! Agora nós iremos pintar as flores! Hum! Vermelho? Sim! Rosas vermelhas! Vamos fazer mais flores! E outras cores também para esse lindo e brilhante vestido de princesa! Sim! Eu amei! Isso! Vamos pintar no meio do vestido de forma diferente! Sim! O azul turquesa! Eu amo esta cor! E como ela se destaca entre o verde, o rosa, o roxo e o amarelo! Que lindo laço azul! Ele não precisa ser totalmente rosa para ser de princesa! Nós podemos fazer colorido também! Qual coisa favorita você gosta de desenhar? Talvez com algumas coisas você consiga fazer um desenho como esse! Não seria incrível? Você gosta de criar as coisas? Eu também! Eu amo desenhar! E pintar! Então, o que você acha? Eu acho que a Cinderela irá amar o seu vestido florido de princesa! Ei, crianças! Hoje é um lindo dia para irmos à praia! Vamos desenhar! Nós iremos desenhar duas linhas, uma de cada lado de nossa folha! E um sol no meio com círculos em volta! Com os raios de sol ao redor e um rosto sorridente, é claro! Eba! E bochechas rosadas! E agora eu irei desenhar algumas nuvens! Só um pouco! Uma ou duas! Muito fácil de fazer! E lá vamos nós! E que tal uns chinelos? Nós realmente precisamos de chinelos na praia, você não acha? Talvez algumas conchas e estrelas do mar! O que mais vemos na praia? Ah, já sei! Uma esteira de praia! Vamos fazer uma listrada! Ótimo! E um balde de praia, claro! Porque levamos o nosso baldinho para a praia, não é mesmo? E outra pedra e vamos desenhar o mar! Algumas ondas! Bem fácil de fazer, é só fazer algumas linhas curvas de um lado e do outro! E uma linha curva aqui atrás de um lado até o outro! Duas moitas de cada lado, duas moitas de cada lado e uma palmeira! E... 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 Gosta de palmeiras? E a boca! E... E o vermelho para a nossa língua! E... E finalmente o pêssego para a boca! Que sol perfeito! E o turquesa para as nossas nuvens! É claro! E por que não? Ou elas podem ser brancas! Este é o seu desenho! Você pode pintar com a cor que você quiser! E eu amo turquesa! E o verde a seguir para as folhas das palmeiras! Para todas as seis de cada lado das palmeiras! E agora a outra! Três... Quatro... Cinco... E... Seis! É isso aí! Ótimo! Com o marrom agora, nós iremos pintar o tronco! Lado a lado, lado a lado, super fácil! Lado a lado... E a outra árvore! Isso é tão terapêutico! Eu amo pintar! E você? E agora vamos usar o marrom escuro para os cocos! E o verde de novo! E... Vamos pintar uma listra! E a próxima listra de rosa! Uau! Olha pra isso! Tão vibrante! Amarelo... Um lindo reflexo do sol lá! De roxo. Minha favorita. E para as cordas vermelho. E com pêssego faremos a areia. É um lindo pêssego rosado, rosado. Olhe para a areia brilhando sob a luz do sol. É tão lindo. Eu amaria deitar nesse sol desta praia. E você não? Uau, vamos fazer um castelo na areia. Isso seria divertido, não é mesmo? O que você gosta de fazer quando vai para a praia? Você sabe nadar? E que tal surfar? Vamos usar o azul agora para a água. Que linda e cristalina a onda azul. Para cima e para baixo. Tão relaxante. Ah, muito bom. Ei, será que tem algum peixe lá? Talvez tenha alguma estrela do mar na praia. Vamos pintar todo o nosso oceano. E pronto! Vamos pintar de verde. Vamos pintar com o verde as nossas moitas. É muito legal desenhar coisas no final do nosso desenho, como moitas ou outras coisas assim no final da nossa praia. Vamos para os chinelos com a cor rosa para as correias. E o amarelo para a sola. E agora vamos para o vermelho. Para pintar a lista da esteira de praia. E eu acho que o amarelo ficará perfeito ao lado do vermelho. Quanto mais brilhante, melhor. O que você acha que vai ficar melhor na última lista? Sim, o roxo. Sim, que ótima escolha. Vamos usar mais amarelo agora. Nós iremos pintar o nosso baldinho de praia agora. E de turquesa para combinar com o mar e as nuvens. E para fazer a água dentro. E o rosa para o resto do balde. E a alça, vamos usar o verde. Sim, viu? Nós usamos as mesmas cores várias e várias vezes em nosso desenho. Para que elas possam combinar perfeitamente juntas. Agora vamos pintar as pedras de marrom. E a nossa estrela do mar será rosa. Absolutamente linda. Olha isso. Um dia na praia. Ei, crianças, olhe. Nós estamos debaixo d'água. Veja essa linda concha. Venha, vamos desenhar ela. Uma grande pérola redonda. E agora a linda concha. E algumas linhas curvas. Sim, continue. E agora a parte de cima. É muito simples. Agora vamos uni-las todas. E pronto. É hora de pintar com as cores brilhantes. Vamos começar com o vermelho. Que lindo. Agora o amarelo. Sim, vamos pintar ao redor da pérola também. Um pouco de roxo ficaria perfeito também. Lindo e claro. O roxo e o amarelo ficam lindos juntos. Eu simplesmente amo roxo. É a minha cor favorita. E um pouco de azul. Ótimo. E para a pérola iremos usar a cor cinza brilhante. Que incrível. E agora novamente o amarelo para a parte de cima. É isso aí. Vamos continuar. Ao redor das curvas. Cuidado para não borrar entre as linhas. Perfeito. E agora esse lindo verde na parte de cima. E intercalando um sim e um não usaremos o verde. Estamos quase terminando. Vamos terminar com um lindo rosa. Uau! Olha como o rosa e o verde ficam lindos juntos. Incrível! Eba! Nós conseguimos! Essa não é a concha mais linda do mundo? Espero que você tenha se divertido. Tchau, tchau! Oi, crianças. Estão prontos para desenhar este caminho monstro legal e colorido? Vamos começar com o contorno primeiro. Esse é um desenho muito fácil. Vamos desenhar alguns detalhes agora. Algumas linhas, retângulos. Ah, uma janela. Alguns faróis. E um escapamento também. Incrível! Você pode adicionar quaisquer detalhes que quiser. E agora vamos para as grandes, grandes rodas. Com algumas ondulações ao redor. E desenharemos a outra também. E agora círculos menores ondulados dentro da roda. Ah, e uma menor. As rodas deste caminho estão tão legais. Vamos fazer o mesmo com a outra roda. Ótimo! Agora vamos conectar as rodas. Vamos adicionar alguns pontos. E nós terminamos! É hora de adicionar brilho para a pintura. O caminhão irá receber um lindo amarelo. Você não acha? Vamos circundar cada pequeno detalhe. Tomando cuidado para não pintar no meio. Com muito cuidado. Pronto! Agora o rosa virá a seguir. Uau, ótimo! Sim, os faróis também. E acima das rodas. E para os conectores das rodas, vamos usar o azul. Você pode colocar quantas cores você quiser. Uma janela azul. E agora um pouco de vermelho. É a minha cor favorita. Lindo! E para o centro das rodas. Uau, olha isso! E o roxo agora? E para o centro das rodas. Maravilhoso! E a outra roda também. Uma linda pintura dentro dos círculos. É muito divertido! Pronto! E agora o marrom. Sim! Vamos pintar os conectores das rodas. E o nosso escapamento. E o azul royal. O prata é tão lindo. Vamos usá-lo nos mini círculos dentro das rodas. E na antena. E no reflexo da janela. Na outra roda. E o verde. O verde e o roxo ficam lindos juntos. Vamos pintar a parte grande da roda. Eu acho que o verde é perfeito para as rodas. O verde e o roxo juntos ficam maravilhosos. Olha esse contraste. Cuidado ao pintar as curvas. Com um pequeno pincel. Olha pra isso! É tão maravilhoso! Faça a mesma coisa na outra roda. Eu estou adorando este caminhão monstro. Colorido, brilhoso e divertido. Estamos quase lá! Finalizar a roda. E um pouco de dourado para o toque final. Olha só para esse contraste. O dourado e o prata. O roxo e o verde. Ótimo! E está pronto! Eba! Espero que você tenha se divertido. O nosso caminhão monstro está pronto para ir para a estrada. E aí, crianças! Hoje nós iremos aprender como desenhar e pintar uma bicicleta, o meu favorito! Começaremos com os pedais. Vamos desenhar este formato com uma caneta preta. Algumas linhas e alguns círculos ao redor. As listras, as rodas, a estrutura da bicicleta. E vamos lá! Vamos fazer a parte traseira da bicicleta. E o banco. E a estrutura da frente. Um excelente quadrado, um retângulo e o nosso guidão. Você anda de bicicleta? Eu também! Vamos colocar uma cesta nela. Podemos colocar alguns brinquedos também. E a nossa roda dianteira com um círculo. Dois círculos. A parte de cima. E algumas linhas no meio. E está pronto para pintar. Vamos começar com o amarelo para os triângulos dentro das rodas. Nossa, adorável! Eu gostei! O que você acha? E a próxima é o roxo. Porque o amarelo e o roxo ficam lindos. Você pode escolher as suas cores favoritas. Qual é a sua cor favorita? Mais roxo. E agora o verde para as rodas da bicicleta traseira. E agora a dianteira. E a seguir, iremos usar o rosa para o protetor da roda. Uhul! Muito bom! E para o banco. E um pouco de turquesa. Essa é uma das minhas cores favoritas também. Ele não está ficando ótimo? A cesta pode ser pintada de turquesa também. E o vermelho para alguns detalhes. O pedal, um pouco de prata, detalhes aqui e ali. E na frente, usaremos o maravilhoso dourado. E o marrom. E um pouco de pêssego. E por último, mas não menos importante, o amarelo. E o verde para finalizar a traseira e a frente. E nós temos a melhor bicicleta do mundo inteiro. Vem, vamos dar uma volta. Olá, chiquis. Miren, um par de chanclas coloridas e divertidas. Vamos a dibujarlas. Empecemos com a parte de cima e depois das correas. Termina a parte de baixo. Muito sencillo, certo? Aqui dibujamos uma linda flor. E agora, rayas. Perfecto. Agora só tem que repetir tudo em espejo para a outra. E agora, a colorear primeiro algo de rosa e verde, morado também, amarillo, rojo e verde. E para terminar, azul. As correas com rosa. Algunos pétalos também. Usemos azul-cielo. E para terminar, amarillo. Vamos a repetir os mesmos colores para a outra. Isso foi muito divertido. Usando tantos colores bonitos. Já quase acabamos, chiquis. Se veem muito bonitas. Não te parecem as chanclas perfeitas para um bonito dia na playa? Olá, chiquis. Listas para dibujar um trompo? Dibujemos uma figura ovalada com um burrito arriba. E outro pequeno abaixo. Agora agamos líneas horizontais. E uma pequena agarradera arriba. Hora de colorear. Primeiro plateado. Depois, azul escuro. Pintal negro. Rio de blazer. Azul claro. Pintal negro. Pintal negro. Pintal negro. Pintal negro. Verde Amarillo Morado E para terminar, naranja Mira como gira ¿No te encantaría jugar con este bonito y colorido trompo? Para ver más, se inscreva no canal Arte Fácil